Hum... Ô, socorro, né? Esse churrasco não vai ficar pronto, não, meu parceiro? Tá com pressa? Vem aqui e faz, porra. Para de rir, ô, Nandinho Barney. Pega a porra do copo pro chupeta. Chupeta? Esse viado tá preso, rapaz. Tá maluco? Fugir, ô, viado. Caralho! Porra! Esse aqui é bom, na moral. Porra, na moral, mano. Que saudade de vocês, meu caralho? É o martelo! É um pedido de gordo. Ninguém te prende, meu compadre. Ninguém me prende, irmão. Caralho, Diggy, meu parceiro! Primeiramente, Diggy, hein? Segundamente, aperto de mão o meu ovo do meio. Vem cá e me dá um abraço, seu puto! Porra, porra, porra! Saudade de vocês, porra, na moral. Porra, 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 aí. Porra, abaixa essa arma aí, viado, porra. Aí, um brinde à volta do chupeta, porra! Um brinde, porra, porra! Saudade dessa laje, várias histórias, porra. A gente vai lá aí as novidades, chupeta. Novidade? Novidade tá escrito aqui, ó. Lê que é pra tu, meu parceiro. Caralho! Ligou como? Vai, lê aí. Não sei ler, não, cara. Caralho! Olha essa porra aqui, gente. Porra, lê, Diggy, lê, lê, lê. Lê, lê, lê. Dá moral, eu fiz quinta série, porra. Morro do sovaco molhado é tomado por mais novo traficante chupetinha. Chupetinha? Caralho. Chupetinha é teu filho. É teu filho? Porra, meu moleque! Caralho! Caralho! Meu filho agora é todo poderoso. Caralho! Caralho, parabéns. Na moral, e teu filho, Nandinho? Como é que era teu filho? Porra, maluco, desde os oito anos que eu não vejo filha da puta. Tá foragido. Caralho, mas aquele moleque sempre teve o dom mesmo. Porra, moleque aí. Pode descrever. Ninguém encontrava o menor no pique-esconde, não. Tá ligado, né? Caralho, esfregaçado. É um brinde aí pro filho. Um brinde, um brinde pra ele. Porra, valeu. Valeu. Agora eu quero saber como é que tá teu filho, Martelo. Porra. Te manda-lhe um papo. O meu filho morreu pro teu ficar no lugar, parceiro. Porra, valeu. Um brinde, 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 um brinde. Já ficou cinco anos no poder. Calma aí, já tava na hora. Já tava na hora. Não, não, não. E teu moleque, diga e diga? Teu filho? É. Que que tem meu filho, porra? Que que tem teu filho? Teu filho virou o quê, porra? Virou poliça! Caralho. Virou poliça. Me respeita. Porra, teu filho virou poliça, irmão? Aconteceu, né, porra. Aconteceu, infelizmente. Porra. Não, 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 não. Filha espinista, velho. Poliça honesta, olha essa... Caralho! Porra! 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 Porra, como é que tu deixou isso acontecer? Caralho, meu irmão. A culpa não foi menor, vagabundo. Foi na porra da vagabunda da mãe dele, porra. Botou um moleque no colégio. Ficou falando que bandido não dá futuro, que bandido morre cedo. O moleque pirou, porra. Entrou em outra dimensão, nos crânios dele, porra. Aí deu esse caô todo. Vocês estão ligados que quando se mistura com a galera do bem não tem volta, não. Mas o teu filho com puta, por que que tu foi deixar, porra? Eu te encontrei sobre moleque, porra. Porque eu tava preso, caralho! Entendi. Pera aí. Entendi, aí sim, porra. Porque a gente é bola, né? Fala aí. Tá, tá beleza. Pelo amor de Deus. Tá, já é, valeu. Quem era? Meu filho. Meu filho? O que que ele queria? Falou que tá vindo aí com os amigos dele. Pro chão todo mundo! A casa caiu! Caiu! Se joga! Cala, irmão! Vai, meu irmão. Pera aí. Como é que fala, meu filho? Ai, benção, pai. Deus te abençoe. Amém, mão na cabeça. Agora tudo bem, porra. Como é que tá tua mãe? Tá bem. Queria ter visto tu crescer, sabia? Pena que meu trabalho não deixou. Ficou bonito com essa farda. Sabe? Tá bonito, meu garoto. Tá lembrando teu avô, Sérgio. Piroca. Bola, carvãozinho! Vamos. Vamos. Vem. Posso só pegar uma carninha aqui? Pera aí. Olha aí, garoto. Novato. Olha aí, olha aí. Vamos lá, garoto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.